Olá alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de história. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre os ciclos econômicos praticados aqui no Brasil. Vamos lá? Quais foram os principais ciclos econômicos do Brasil? A gente tem alguns. O primeiro considerado é o do Pão Brasil, lá no período pré-colonial. No entanto, ele não teve uma grande relevância como o ciclo da cana-de-açúcar, por exemplo. Nós vamos destacar os mais importantes. O segundo ciclo econômico foi o da cana-de-açúcar e ele dura até o final do século XVIII. Entre os motivos que levaram os portugueses a cultivar essa cultura, a gente pode destacar as condições climáticas e pedológicas do solo. Eles eram favoráveis à germinação. É, originários ali do sudeste asiático, né? Seu açúcar era muito valorizado pelo mercado europeu. Portugal já possuía experiência no plantio, né? Em suas possessões lá, né? Na ilha da Madeira, né? De Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Caracterizado pela monocultura, no caso, somente a cana, né? Pelo latifúndio, né? Enormes áreas de terras plantadas, uso da mão de obra escrava, né? Que era proveniente da África e plantação voltada para o mercado externo, né? O Pacto Colonial, especialmente para exportação para a Europa. A produção de açúcar, ela era complicada e precisava de vários profissionais e estruturas, além de uma grande área de plantio. Ela tinha que ser moída, fervida, purgada e refinada, o que precisava de muitos recursos, né? Como lenha e funcionários qualificados. Para o pleno funcionamento de um engenho, além de trabalhadores braçais, geralmente que eram escravos, eram necessários carpinteiros, capatazes, administradores, engenheiros, diversos tipos de artesãos, além dos mestres do açúcar, que eram trabalhadores assalariados. O fim do ciclo açucareiro, né? Essa produção, esse ciclo, entra em crise graças à União Ibérica, né? Que é o domínio espanhol sobre o reino português, né? Inclusive nas colônias. Pois dessa forma, os espanhóis expulsaram os holandeses, né? Que plantavam a cana-de-açúcar do Nordeste, né? E acabavam dominando aí esse mercado por um vasto período de tempo. Então, né? Os holandeses foram plantar a cana-de-açúcar na América Central, né? Ali na área insular, né? Ilhas conhecidas como Antilhas ou Caribe. Passando até o controle sobre a distribuição e a comercialização do açúcar. Portugal já tinha uma produção açucareira em outros territórios e assim continuou. A gente tem aí uma representação da sociedade do açúcar, né? A gente tem os aristocratas, né? O senhor de engenho lá no topo da pirâmide. Os homens livres, né? Que eram ali os engenheiros, os ferreiros, né? O carpinteiro, os capatazes ali no meio. E os escravos, né? Que eram chamadas mãos e pés, né? Do senhor de engenho, que era quem fazia todo o trabalho braçal do plantio da cana-de-açúcar. Outro ciclo importante é o ciclo do ouro. Por volta de 1648, né? As primeiras descobertas de ouro na região de Paranaguá, né? Pouco significativas. A partir de 1693, muitas descobertas de ouro de aluvião nos vales dos rios. Das mortes e doce na região chamada de Minas Gerais. As notícias da descoberta de ouro em boa quantidade atraíram um grande número de pessoas. Além de população de colônia, né? Muitos portugueses emigraram do reino para a colônia. Um decreto de Portugal de março de 1720 restringe a imigração para o Brasil por conta desse fluxo migratório, né? Em busca de ouro. Essa ocupação desordenada, né? Acabou, né? Formando o surgimento de muitas vilas e cidades. Principalmente ali na região das Minas Gerais. Observe aí, né? O mapa da região central da colônia, né? Onde foi aí desenvolvido o ciclo aí do ouro. Durante o auge desse ciclo, que foi ali no século XVIII, milhares de pessoas foram para essas regiões e estima-se que a população tenha dobrado em um século. O enriquecimento fez surgir uma elite letrada, né? Vários filhos de exploradores de ouro puderam ser mandados para universidades, né? De Coimbra, principalmente lá em Portugal, né? Onde entrariam em contato com ideais iluministas. Também a economia se mostra mais dinâmica, né? Pois em torno das minas, né? Se constitui ali um comércio agrícola para alimentar aqueles que ali trabalhavam. E o surgimento de pequenas manufaturas. No entanto, né? Essas seriam aí proibidas, né? Pela coroa portuguesa lá em 1785. A exploração do ouro passou a ser a mais lucrativa na colônia. Por isso, aconteceu a transferência da capital colonial de Salvador, São Salvador, para o Rio de Janeiro, de modo a assegurar a fiscalização nas regiões de mineração. Percebam que a gente tem, né? Uma transferência dos ciclos econômicos, do ciclo da cana-de-açúcar, que ficava lá no Nordeste, né? A produção para o ciclo do ouro. Então, se muda também a sede administrativa da colônia, para que fique mais fácil, né? A fiscalização. A gente já comentou em outras aulas que a questão do controle, né? A centralização do poder na colônia brasileira, né? A colônia portuguesa, que hoje é o Brasil, era muito complicada devido a essa grande extensão territorial. Oficialmente, foram extraídos 35 toneladas do metal. Mas, acreditava-se que deve ter sido muito mais, né? Porque muitas, né? Uma boa parte, ela era sonegada, né? Ela era contrabandeada. A exploração e a administração do ouro. Esse período representou o maior momento de controle do Brasil por Portugal, pois a coroa cobrava altos impostos sobre o minério extraído. Estes eram fundidos e taxados nas casas de fundição, onde recebiam um selo que atestava que o imposto já tinha sido pago. No entanto, haviam desvios, né? E, quando descobertos, eram penalizados duramente. Os principais mecanismos de controle foram o quinto, né? 20% de toda a produção do ouro caberiam ao rei de Portugal. A derrama, que é uma cota de aproximadamente 1.500 quilos de ouro por ano, que deveria ser atingida pela colônia. Caso contrário, penhoravam-se os bens dos senhores das lavras. A captação, que é o imposto pago pelo senhor de lavras por cada pessoa escravizada que trabalhava em seus lotes. Esse período acaba gerando alguns conflitos, né? Como a Guerra dos Emboabas, que vai de 1707 a 1709, né? Os paulistas pediram o monopólio do ouro, mas não foram atendidos. E aí, os forasteiros que chegavam às Minas Gerais eram chamados de Emboabas, né? Pelos bandeirantes paulistas. O confronto de interesses, ali, pela exploração do ouro, né? Foi de 1707 até 1709, né? Com a derrota dos paulistas. E 1709 foi criada, né? A Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, né? Separada de Rio de Janeiro. Os bandeirantes foram perdoados, ali, em 1717, pois eram fundamentais no descobrimento de novas jazidas. Além, né? Do seu papel fundamental na interiorização da colônia. Em 1719, né? Houve a descoberta de ouro no atual Mato Grosso, né? Em 1725, né? A descoberta de ouro no atual estado de Goiás. Um outro conflito, né? Que marcou esse período foi a Revolta de Vila Rica, lá em 1720, né? Contra a criação das casas de fundição, né? Pois dificultava o comércio da região mineradora. Era uma revolta de tropeiros, donos de minas e parte da população. Claro, né? Que eles foram vencidos pelas tropas do governo, né? Em maior número, né? O governo, nessa fase, como a gente diz, controlava bem de perto, né? Porque o principal objetivo da colonização era a busca de metais preciosos. E os seus líderes foram presos, né? E o tropeiro, Felipe dos Santos, foi condenado, enforcado e esquartejado em praça pública para servir de exemplo. Uma outra, né? Revolta é a Inconfidência Mineira, a mais famosa, né? A coroa portuguesa estabelece, né? Pesados impostos, né? E na segunda metade do século XVIII, né? Já dava sinais de esgotamento aí a essa produção. Em 1788, o governador português das Minas Gerais desejava cobrar impostos atrasados, né? A derrama e parte da elite mineira rebelou-se contra Portugal. O movimento dos condenados mineiros, né? Teve a influência das ideias iluministas, principalmente aí dos pensadores Reynaud, né? Em Montesquieu. E esse movimento, ele foi denunciado, né? Inclusive por um de seus participantes, que foi o Joaquim Silvério dos Reis, que delatou o movimento para conseguir perdão de suas dívidas por meio, né? Do Visconde de Barbacena aí junto a Portugal. A derrama foi suspensa pelo governador, mas, né? Os envolvidos foram presos. E a gente tem aí, né? O fim do ciclo do ouro, né? Em relação à Inconfidência Mineira, né? O principal, o Marte aí, né? A principal referência é o Tiradentes, né? Que acaba sendo morto, né? Também para servir de exemplo. Esse ciclo, ele entra em declínio por causa do esgotamento das minas, né? Das jazidas, entre aspas, né? Pois naquela época não existia uma tecnologia suficiente para fazer extrações, né? Nas profundidades ainda maiores. A gente sabe, né? Que depois teve lá o Serra Pelada, né? A febre do ouro, né? Mas naquele período não existia a tecnologia apropriada, né? Para continuar perfurando e o ouro continuar sendo produzido no Brasil. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Sobre a implantação da economia açucareira e sua produção colonial, podemos afirmar que Letra A. A cana-de-açúcar é originária do Brasil. Letra B. Seu cultivo atendia somente o mercado interno. Letra C. O açúcar era muito valorizado no mercado europeu. Ou letra D. O Brasil não se adaptou ao cultivo aqui em terras brasileiras. No açúcar. Vamos lá, pensando um pouquinho na resposta. E a resposta correta é a letra C. O açúcar era um produto muito valorizado no mercado europeu, né? Esse ciclo dura aí muito tempo, né? E a produção em larga escala abastece o mercado europeu, principalmente com a produção açucareira aqui da colônia portuguesa no Brasil. Mais uma questão. Com a descoberta das minas de metais e pedras preciosos nos séculos XVII e XVIII, muitos colonos aventureiros de outras capitanias do Brasil dirigiram-se à capitania de São Paulo, onde à época encontrava-se centros de mineração. A relação entre mineradores paulistas e aqueles que lá chegavam passou a ficar tensa na primeira década do século XVIII. Fato que deu origem a um confronto sangrento, conhecido como Letra A. Guerra dos Emboabas. Letra B. Guerra de Canudos. Letra C. Revolta do Contestado. Letra D. Guerra dos Tropeiros. Ou letra E. Guerra do Distrito Diamantino. Vamos lá, pensando, botando a cabecinha para funcionar. E aí a resposta correta é a letra A, a Guerra dos Emboabas, a insatisfação dos bandeirantes paulistas que já ocupavam a região, que não queriam que novos colonos chegassem para aquela região para dividir. Eles acabaram sendo derrotados, no entanto, não sofreram consequências como as outras revoltas que a gente viu, onde os líderes foram punidos, onde foram esquartejados, para servir de exemplo. Por quê? Porque os tropeiros paulistas eram primordiais na descoberta de novas lavras de ouro e nesse processo de interiorização do Brasil. E a coroa portuguesa, né, os intendentes, né, tinham plena consciência disso. Ok? Então, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho